O desenho aqui da parcela amostral, vamos supor então que lá no campo, vocês estão vendo aqui conforme está na imagem, vou até aumentar um pouquinho aqui, então suponha que você está lá no campo e a parcela amostral que você instalou no campo tem essas medidas, ela tem 50 metros de comprimento e 12 metros de largura, aí a parcela amostral tem um total de 600 metros quadrados. Isso é a medida real que você mediu lá no campo, beleza. Só que como a área é inclinada, na hora que você tira uma foto aérea de cima, você vai estar enxergando dessa forma aqui, os 12 metros, eles continuam sendo 12 metros, beleza, só que o comprimento da parcela passou a ser 46,64 metros. Então, enquanto lá no campo você sabe que a parcela tem 600 metros quadrados, na hora que você olha de cima, digamos assim, você vai achar que a parcela tem 559 metros quadrados. Então, isso já é uma diferença aí, percentualmente falando, é uma diferença considerável na hora de você fazer alguns cálculos, aqui eu vou mostrar aqui para vocês também, tá. Então, isso já é uma diferença de 41 metros quadrados, isso dá um total de 6,83% de diferença em relação ao valor real e verdadeiro, tá. E aí, na hora de você calcular, então, a quantidade de árvores por parcela, quanto que isso vai dar, né. Então, olha só, continuando aqui, ó, nesse exemplo que eu estou colocando aqui, é um exemplo, né. Caso a parcela amostral, vou até aumentar aqui, caso a parcela amostral tenha 50 árvores dentro da parcela. Na hora que você faz o cálculo, conforme os dados reais de campo, isso vai dar um total de 833 árvores por hectare, tá. Já quando você faz a, conforme a foto, digamos assim, isso vai dar um total aí de 894 árvores por hectare, tá. Ou seja, é muito importante você fazer esse cálculo, né, conforme os dados reais de campo, tá. Então, tudo isso que eu expliquei para vocês, né, eu queria chegar até esse ponto aqui onde eu estou, para mostrar para vocês que na hora de você fazer o cálculo, né, da quantidade de árvores na sua parcela, em locais inclinados, é muito importante você fazer conforme os dados reais de campo, e não simplesmente conforme ali uma foto aérea, tá. E aí, esses percentuais aqui, você pode até aplicar na hora de você fazer, na hora de você tirar foto aérea, ou imagem de satélite, na hora de você fazer o cálculo, digamos, da área total, você pode aplicar esses percentuais, né, você pode gerar nenhum desconto, desse percentual da quantidade de árvores, tá, porque, pelo menos nas contas que eu fiz aqui, isso ele vai fazer com que os dados eles fiquem corrigidos de acordo com os dados reais de campo, tá bom. E aí, ói, 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 ói...